Que gostoso estar com você sempre, seja num dia, início de noite, noite afora, madrugada, é sempre bom parar e refletir sobre como estou me sentindo, como é aqui dentro, como está o meu emocional, meu sentimento. Nós vamos tanto para fora, eu sempre digo que os olhos nos levam para fora, claro que achamos coisas interessantes fora, mas uma bela cor para olhar, semblantes que nos acolhem, coisas encantadoras que nos convocam, então é bom ir para fora. Mas quando a gente recolhe para dentro, como um dia em que a gente realmente não tem atividade, um dia que não está tão ensolarado, de frio, meio acinzentado, a gente recolhe dentro da gente. E quando a gente volta para a gente, quem a gente acha? Como a gente se sente? Não é para ficar pior, não? Peraí, o que eu penso a meu respeito? Como eu me sinto quando estou comigo? Amigo, ai gente, às vezes é tão difícil estar com a gente, né? Peraí, como é que eu faço um caminho para dentro de mim? Como é que eu faço esse percurso de auto-reflexão, de auto-conexão? Como é que eu me conecto a mim? Sabe que nós não somos ensinados a isso, a nossa cultura é muito externa. É hora de sair, ir para a escola, ter conta do recado, mostre para a professora o que você sabe, agrade seus amigos, não contraria as pessoas do lado. E assim a gente é jogado para fora o tempo todo. Está na hora de sair, é hora de comer, vai se vestir que a gente está atrasado, o compromisso está esperando a gente. Toda a nossa cultura, a nossa formação, ela é deslocada para fora. E não tem um voltar para dentro de si. Não nos pergunta, você está com fome? Não, dizem, é hora de almoçar. Não nos pergunta, você quer ir? Dizem, é preciso sair agora. Nós não somos solicitados, né? Você está com frio? É eu que tenho que perceber o frio, quase gelado, e tenho que correr, voltar, pegar uma blusa, ou então me vestir. Mas eu não consulto. Eu estou com frio. Você não está com frio, não? A pessoa devolve a gente para a gente. E assim, a gente não se dá conta, está comendo porque está na hora, está saindo porque marcou, está vestindo porque tem que se apresentar, está agasalhado porque o termo muito marca a temperatura, mas eu não estou consultando a mim. E chega um momento da vida em que a gente tem essa lição de vida, recolhe ao seu interior, observe suas emoções, sinta você naquele momento. A gente não está acostumado a isso. Você sabe que no estudo da metafísica da saúde, isso equivale ao sistema linfático. Porque a linfa, ela, através da drenagem dos vasos linfáticos, ela corre para dentro. Os vasos linfáticos, que é uma circulação que nós temos paralela à sanguínea. Porque a circulação sanguínea é uma rede integrada de vasos, com bombeamento do coração, onde o sangue bombeado vai pela artéria, nos vasos capilares, e tem um refluxo pelas veias. Recebe um outro bombeamento, as artérias levam, os capilares fazem a troca, e a veia de refluxo do sangue retorna. Então, é uma rede integrada de vasos que conduz o sangue, através de uma pulsação cardíaca. E assim, na vida, metafisicamente, minha motivação, minha vontade, me joga, me joga nas coisas metafísicas, da circulação, do coração. E os vasos linfáticos? São vasos que caminham próximos aos vasos sanguíneos, com algumas diferenças. Uma delas é o que circula no interior dos vasos linfáticos, não é sangue, óbvio, é a linfa, rica em glóbulos brancos, para a proteção do organismo, eles estão muito presentes, e a linfa vai recolhendo resíduos, substâncias, toxinas, da extremidade do corpo e devolvendo para o centro do organismo, para que seja reaproveitado, processado e tudo mais. Essa circulação da extremidade para o centro, inclusive, quando você vai fazer drenagem linfática, pega do pulso, da mão, do antebraço, no braço, e chega aqui, até aqui no ombro, nas axilas. Então, a drenagem linfática, você vai fazer nas pernas, começa do joelho, na coxa, vem nesse retorno, não é exatamente no afluxo, como o sangue que ele tem, esse afluxo do centro para a extremidade. A linfa seria da extremidade para o centro. E esse movimento da extremidade para o centro é feito através de um processo chamado drenagem. Então, é como se fossem recolhendo os vasos, fossem trazendo a linfa para dentro. Metafisicamente, os vasos linfáticos representam o retorno para dentro de nós. Essa volta para o nosso interior, essa questão de lembrar de si, pensar a respeito de mim mesmo, me consultar num determinado momento. Será que eu gosto disso? Será que eu tenho mesmo vontade de fazer isso? Será que isso realmente me atrai? E aí eu estou me consultando, eu estou me convocando, estou recolhendo para mim. Isso é muito importante. Geralmente, nós fazemos isso num processo até de conflito, que causa até uma alteração linfática, que é o edema, a inflamação, que é o inchaço, esse acúmulo de líquido. Eu recolho para dentro de mim e falo, não merecem, não me merecem. Estou de bico, estou de mal, não estou com vontade, estou satiado. E eu recolho para dentro de mim. Eu volto para o meu interior, não quero mais saber, não quero mais sentir nada, não quero mais fazer nada. Não conte comigo, estou fora. Olha. Então, essa atitude de recolher e represar o sentimento e negar o seu conteúdo, metafisicamente, representa a causa do inchaço, de edema. Então, veja, eu recolhi para mim, mas num processo conflituoso, doentio. Ah, não, a pessoa aprontou comigo, mas eu gosto dela. Não, mas ela aprontou comigo, parei de gostar, parei de sentir. Não merece? Não, não merece minha atenção, não merece o meu carinho, não merece minha amizade, mas eu sou amigo, eu tenho uma qualidade afetiva. Agora, é claro, mesmo gostando dela, não dá para estar junto com ela, mas eu gosto dela. Não posso negar o que sinto, bloquear esse meu gostar. Mas posso, sim, ser bem consciente e tomar uma medida de não mais compartilhar, acompanhar. É uma pena não podermos fazer junto, porque eu gosto, eu tenho uma predileção a essa pessoa, eu nutro por ela um sentimento, mas, infelizmente, eu não posso praticar esse sentimento, porque ela abusa, é uma situação que acaba não sendo boa, não vale a pena, mas eu gosto. Ok, fico com o meu gostar dela, mas com a consciência de que não dá para compartilhar com ela. Ponto. recolhi o que sinto, mas não neguei o sentimento no sentido metafísico de ficar inflamado. Tanto que fala inflamado, ou seja, está guardado o que eu sinto. Está represado o meu conteúdo. E é uma pena porque esse conteúdo represado, internalizado, negado, ele não é vivenciado, ele não é manifesto. Então, quando você tem um processo de edema, cúmulo de líquido, você tem um processo de inflamação, que é uma, a inflamação é quando existe uma alteração nessa drenagem linfática e gera um volume hídrico na região, ou seja, o líquido acumulado ali, chamado também de edema, o processo inflamatório, ele é definido até hoje na ciência médica com uma colocação ainda de Paracelso. é definido como rubor, calor e dor, que define um processo inflamatório, então você tem rubor avermelhado, a região fica mais aquecida e dolorida. Então, ainda segundo o Paracelso, a definição de inflamação é rubor, calor e dor. Veja só o calor, o sentimento guardado, aquela coisa viva, vibrante, vermelha, que é o rubor, e que está doído, sabe gente, dói, é um sentimento assim que ao guardar, negar, recolher, me machuca, me machuca, porque eu não posso sentir, eu não dou o direito de ter aquele sentimento, posso ter sim a consciência de que não vale e será muito complicado ter um comportamento favorável, externar, mas eu posso ter consciência de que eu gosto, não deixo de gostar por isso, mas isso mostra que eu não vou fazer, que eu agora mudo a conduta, mas tenho um sentimento, e esse sentimento ele vai ampliando na vida, vai direcionando a outras situações, vai sendo nutrido por nós, e às vezes a pessoa vai desbotando, outras situações vão ascendendo, mas sobretudo eu sou capaz de amar, eu tenho a poção do gostar dentro de mim, eu gosto, eu gosto de estar aqui na Vibe Mundial fazendo essa live com você no Instagram, no meu canal do Youtube, eu gosto, é gostoso, mas eu não tenho um sentimento mais profundo, maior por você, nós não tivemos ainda uma liga de sentimento maior, mas é gostoso para mim estar aqui falando com você, assim como você é uma pessoa que gosta tanto de alguém e não bloqueou, não negou esse sentimento, e aí você assiste o Val Capelli, eu gosto de assistir o Val Capelli, mas não que você tenha um vínculo direto comigo, de um amor maior, profundo, mas você tem um gostar, porque você tem o sentimento de predileção, esse sentimento, ele foi desperto, manifesto, conhecido ao gostar de alguém, mas depois não pode ser compartilhado, não pode ser estendido, mas a fonte está zorrando constantemente, e aí eu gosto de ouvir uma live de uma pessoa bacana, de ir a um lugar bacana, de encontrar uma pessoa e conversar com ela, é gostoso, não que eu tenha um amor maior, profundo, de vínculo, amoroso, não, é gostoso, e quando eu mantenho viva essa chama, aceso isso, eu acabo tendo um fator muito curioso, que é me tornar uma pessoa agradável, gostosa de estar do lado, voca-pele, é gostoso estar com você, por quê? Porque você não deixou de amar, gostar de quem até te machucou, é gostoso estar com você, ouvir você, por quê? Eu sei que isso que eu estou falando, não posso falar com certas pessoas que eu tanto gosto, mas eu não deixei de gostar delas por não falar com elas, por não levar esse assunto para elas, eu gosto dela, respeito a escolha de vida dela, aceito a direção de vida que ela tomou, aceito, gostaria que fosse muito diferente, seria muito mais próximo, agradável, mas eu respeito, continuo gostando, isso faz com que eu não seco a fonte dessa afetividade, dessa ternura, eu me lembro de uma condução de vida, meu irmão muito querido e tinha uma aproximação muito gostosa com ele, até veio a desencarnar alguns anos atrás, e éramos assim, eu tinha uma admiração muito grande por ele, depois eu soube que ele também admirava porque eu ousava sair de casa, mergulhei fundo, e ele pegou outra direção na vida, teve lá a irmandade da qual ele fez parte, e depois até conversando numa fase até terminal do processo de vida dele, eu dizia a ele, nossa vida foi como um rio que tomou, direções diferentes, mas, o sentimento, o carinho, sempre levamos nas nossas águas do coração, não são mágoas, são águas regadas de bons sentimentos, então, quando ele não estava bem, eu fui visitá-lo, conversávamos, não havia nenhuma mágoa, nenhum arrependimento, apesar da bifurcação de caminhos de vida, mas o sentimento continuava puro, e aí eu me lembro que às vezes ele tinha umas situações em relação a mim, achando absurdo certas coisas que eu fazia, o jeito que eu me comportava, aquilo com o que eu falava, mas aquilo não, eu não ligava porque ele não iria acatar o que eu sentia e a filosofia que eu adotei, assim como eu também não acatei a dele, cada um de nós adotamos uma filosofia, mas é muito interessante que eu não deixei de gostar dele, não deixei, e aí o sentimento guardado, não negado, ele acaba exalando, e aí quando, enquanto uma pessoa, como vai, que bacana, que é hoje assim, e aí fazer aqui, aqui, bacana, sabe, torna gostoso aquele lugar, torna gostoso o que a gente está vivendo ali, torna gostoso estar com novas pessoas, e aí cria um clima agradável, agora, a pessoa que deixa de amar, a pessoa que sufoca o sentimento, a pessoa que nega o sentimento, não, francamente, se não vai comigo na mesma direção, está fora da minha vida, está fora do meu coração, não faz parte mais da minha existência, acabou, morreu, vetei, não é assim, porque espiritualmente, energeticamente, eu apago a luz da afetuosidade, da ternura, do carinho, e me torno uma pessoa fria, amarga, seca, não é racional, ai gente, pedante, você fala assim, puxa, uma pessoa, ela, ela, é tão fria, ela é tão, ela é tão racional, ela é tão, né, desagradável até, você vai ver, ela aflorou o sentimento, se decepcionou, e murchou, guardou, quando a gente, estuda a metafísica do câncer, eu tenho até um artigo, que eu escrevi sobre o câncer, segundo a metafísica da saúde, um artigo muito extenso, publicado já, vai na internet, nem sei como está, Val Capelli, câncer, metafísica da saúde, um artigo realmente bem construído, dentro das suas colocações, a gente entende que, nós, tivemos, tamanhos baques na vida, tamanhas decepções, que anulamos o sentimento, e além de nos tornarmos, essa pessoa, desagradável, vamos dizer, racional, fria, também machucamos o coração, desculpa, machucamos o corpo, somatizamos, nódulos, tumores, desorganizamos, a nossa rede biológica, causando uma mutação celular, que leva, até uma somatização do câncer, gente, a minha vida mudou, dali para frente, nunca mais fui o mesmo, não, acabou para mim, a decepção foi tão grande, que esse machucado foi muito profundo, então, mágoa, ressentimento, parece que, no rio da vida, eu me tornei águas poluídas, águas turvas, quando a gente pode seguir o rio da vida, com águas cristalinas, e claro, lamento que foi para outra direção, lamento que não tem, as águas de quem, tão bem me faz, presente no fluxo da minha vida, como me agradaria, mas não há, mas eu tenho essa predileção, eu tenho esse sentimento, e aí nós nos envolvemos, com tantas situações, pois é, se você levou umas invertidas, tem coisa guardada, precisa transformar isso, a gente faz uma vivência, muito forte nas cataratas, ali a gente aprende, que as águas, nas quedas, ali das cataratas do Iguaçu, porque a gente vai de manhã, fim da tarde, à noite, naquela torrente de água, caindo, e ali a gente aprende, uma coisa que a gente sente, as águas quando caem, naquela depressão, das quedas, elas se oxigenam, ao oxigenar as águas, elas se revitalizam, e nós, quando levamos um tombo na vida, somos assim, surpreendidos com um baque muito grande, nos poluímos, as águas após a queda, saem lá, vigorosas, oxigenadas, e nós depois de um tombo, de uma rasteira, ficamos amargos, cisudos, machucados, feridos, por isso, a minha reflexão metafísica, deste programa, hoje com você aqui, é que nós, não podemos deixar de sentir o que sentimos, mas precisamos, tomar decisões, e seguir direções, diferentes, até das que gostamos, mas nunca, guardar, essa dor, esse ferimento, que nos magoa profundamente, isso, você viu que eu comecei a falar, do inchaço, que a gente, nega o que sente, guarda, inflama, faz edema, de uma marca muito grande, que a gente bloqueia, que faz um tumor, de uma frieza indiferente, que nos torna pessoas, intragáveis, gente, pessoas assim frias, quando a pessoa chega, eu ouço ela, não me encanto com ela, por mais que ela fale coisas extraordinárias, mas não me encanta, não é gostoso, o que torna um papo gostoso, uma presença agradável, é a qualidade interior, espiritual, emocional, afetiva, preservada, e não bloqueada, está vendo gente, a gente aprende, através da consciência metafísica, a viver bem, a se transformar na vida, para não adoecer, mas para ter consciência, desenvolvimento, emocional, espiritual, sem adoecer, e quando adoecemos, é porque uma condição dentro de nós, não está boa, a metafísica da saúde, é um visor disso, então eu sempre estou convidando você, para refletir comigo, para viver a experiência, agora em abril, por exemplo, vamos para as cataratas, numa imersão, no parque das cataratas, onde passamos, o tempo todo ali dentro, mas espera aí, Val Capelli, o parque tem horário de abrir, não, nós ficamos hospedados, dentro do Palacete Rosa, dentro do parque, no Belmont, o hotel Belmont, é o único, que está dentro do parque das cataratas, acordamos sete horas, e vamos lá ver, a revolta das andorinhas, das maritacas, o começo do dia, voltamos, tomamos um café, que café maravilhoso, cinco estrelas, gente, desculpa aí, mas, nós, maravilhosos, depois, temos assim, uma vivência, um momento, para interagir, com a natureza, com aqueles lugares, trilhas, reflexões, e, curtir aquele lugar, aquele momento, depois um almoço maravilhoso, depois da tarde, uma atividade, no fim da tarde, depois da noite, o arco-íris lunar, programação incrível, gente, entra no site, valcapele.com, não sei se você pode ir, mas, se você, se proporcionar essa experiência, tenho certeza, que vai fazer você, olhar a vida bem diferente, eu me lembro, um dia que estávamos lá, tinha um óculos de sol, ali pendurado, eu digo, aqui um óculos quebrou, deixar aqui uma lente da vida, onde a pessoa enxergava as coisas, de um jeito, e agora, daqui para frente, ela vai passar a enxergar de outro, mas não precisava deixar o óculos, ali, joga no lixo, não é? A gente tem consciência também, ecológico, de preservação, e cuidado, não é, gente? Então, nós temos essa programação agora para abril, mas eu tenho um convite, mais breve, para te fazer. Agora, em fevereiro, eu vou começar o curso de metafísica da saúde. Se você mora em São Paulo, pode fazer presencial, simultaneamente, se você mora em qualquer lugar, pode fazer à distância. Vamos tratar, primeiro, do sistema respiratório, dessa, desse enturmar, dessa, integração, respirar a vida, ter consciência respiratória, a saúde respiratória, o que significa respirar, e como você se enturma, se entrosa, se integra ao ambiente, é uma lição de vida, através da consciência metafísica, que advém do corpo. Então, está aí o convite, nós temos agora, no dia 6 de janeiro, o início, a apresentação, o ponto de partida, entre em contato com a gente, você pode mandar, uma mensagem de WhatsApp, para o telefone fixo, como pode ligar, também, hoje não tem expediente, o horário de expediente é da casa, mas pode mandar, a qualquer hora, uma mensagem de WhatsApp, que é 11-5072-6448, esse é o telefone fixo, e também o WhatsApp, mas Val Capelli não tem o 9, é 109, é o fixo, 11-5072-6448, vai lá no WhatsApp, cadastra, 5072-6448, manda uma mensagem, a Cida, a Gleides, te respondem, e você vai conhecer a programação, ah, mas quer ver direto, vai lá no site valcapelli.com, curso de metafísica, e podemos estar juntos, refletindo sobre tudo isso, em muitos encontros, vale a pena ter consciência, para sua espiritualidade, saúde, e equilíbrio emocional, fico por aqui, mas você, está sempre aí, volte para você sempre, para você sentir, o poder de ser, quem você é, e, estar num ambiente, melhor do mundo, que é dentro da gente, mas para isso, a gente precisa se sentir bem, e como você, transformar o seu sentimento, em bons sentimentos, vamos fazer o mergulho, na metafísica da saúde, que a gente aprende juntos, 5072-6448, tem um livro também, metafísica da saúde, estamos falando em viagem, tem um livro também, embarque nessa nova consciência, olha só, quantas opções, é só você, se dispor, a se encontrar, e realmente, transformar, a si mesmo, um beijo na alma, e até o nosso, próximo programa, na cama, hahaha, 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 ahahaha, a senhora é caro, e, e, the cried, ah strategically, ah, 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 ah tá na cama, ah, 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 ah.... Tchau.